Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Bom, no vídeo de hoje eu separei para falar com vocês uma decisão do STJ que versou sobre a aplicação de multa pela interposição de agravo interno manifestamente descabido e a oposição de carta fiança pelo recorrente para a interposição de futuros recursos. Deixa eu primeiro apresentar o julgado, depois a gente continua com a descrição da hipótese. Trata-se do recurso especial 1.997.043, resp. 1997043. Bom, como de costume, na descrição do vídeo vocês vão encontrar a referência completa desse julgado e também a disponibilização da íntegra da emenda e eventuais outras observações que sejam possíveis de se inserir. O que nós tivemos aqui na descrição fática desse caso que resultou na tomada da decisão por parte do STJ? Bom, tivemos ajuizamento de uma ação de cobrança por meio de um banco em face de um devedor seu e o banco requereu tutela provisória na petição inicial. O juiz solicitou a oitiva do réu quanto à tutela provisória e, posteriormente, o juiz proferiu uma decisão interlocutória denegando a tutela provisória de urgência solicitada. Inconformado, o banco interpôs agravo de instrumento diretamente no tribunal local. E, tendo sido distribuído ao relator, o relator proferiu uma decisão monocrática de inadmissibilidade do negando segmento ao agravo de instrumento na hipótese. Eis que o banco apresentou, com base no artigo 1021 do Código de Processo Civil, agravo interno nesse agravo de instrumento para levar ao colegiado o julgamento do agravo de instrumento anteriormente interposto. Só que, ao julgar o agravo interno, o colegiado, à unanimidade, entendeu ser ele manifestamente infundado, descabido, ou seja, entendeu pela abusividade do manejo do agravo de instrumento. E aí, por via de consequência, aplicou multa. Aplicou uma multa de 1% ao BAN e condicionou a interposição de futuros recursos ao pagamento prévio da multa. A teor do que consta lá nos parágrafos 4º e 5º do artigo 1021, que nós veremos oportunamente adiante. Ocorre que, diante desse acórdão do TJ local, que julgou o agravo de instrumento, o agravo interno no agravo de instrumento, o banco pretendia interpor recurso especial ao STJ. E ele tinha que, previamente, depositar o valor da multa. O que o banco fez? O banco ofereceu uma carta de fiança bancária para que equivalesse ao depósito prévio. E é justamente essa a situação que nós estamos aqui a analisar. Se é admissível ou não carta de fiança bancária para o pagamento da multa. E, especialmente, um detalhezinho no caso concreto, se o banco poderia oferecer carta de fiança bancária para uma dívida sua própria. Então, vamos lá. Vamos ver aqui alguns aspectos do ponto de vista normativo. O agravo interno, ele é previsto, como os senhores sabem, no artigo 1021 do CPC. E a possibilidade de interposição, de fixação de multa, pela abusividade da interposição desse agravo interno, se encontra nos parágrafos 4º e 5º do 1021. Parágrafo 4º. Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente. Então, não é qualquer improcedência ou inadmissibilidade. É necessário que o colegiado afirme que é manifestamente inadmissível ou improcedente. Daí o seu caráter meramente protelatório, daí o seu caráter abusivo. E também é necessário que essa afirmação da manifesta inadmissibilidade ou manifesta improcedência tenha se dado em votação unânime. Foi o que se deu na hipótese, unanimemente, a corte local entendeu por ser manifestamente inadmissível aquele agravo interno. E aí, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado, multa fixada entre 1% e 5% do valor atualizado da causa. Na hipótese, foi fixada a multa de 1% do valor da causa. E aí, o que mais? Parágrafo 5º. A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa previsto no parágrafo 4º. A exceção da fazenda pública e do beneficiário de gratuidade de justiça que farão pagamento ao final. O banco não é nem fazenda pública nem beneficiário de justiça gratuita, gratuidade de justiça. De modo que ele tem que realizar o depósito prévio antes de interpor os outros recursos, no caso aqui, antes de interpor o recurso especial. O que o banco fez? O banco apresentou uma carta de fiança bancária para que equivalesse ao pagamento. Primeiro ponto, portanto. É possível a apresentação de carta de fiança bancária para fins de depósito da multa fixada? E a resposta é sim. O STJ admite a possibilidade de substituição do depósito em dinheiro da multa recursal por medidas alternativas de calção. E é possível a própria lei prever essas hipóteses em alguns dispositivos, como no artigo 532, parágrafo 2º, artigo 835, parágrafo 2º, artigo 848, parágrafo 1º, todos do CPC. Então, não existe prejuízo quanto à eficácia da garantia ao ser admitida a substituição de dinheiro por fiança, uma vez que o mecanismo atende aos parâmetros que se denomina garantia ideal. A opção do legislador em prestigiar a fiança bancária como medida alternativa ao depósito em dinheiro se justifica por representar, por um lado, o mecanismo de menor onerosidade ao devedor, especialmente no curso de demandas judiciais em que a matéria litigiosa não está ainda resolvida. E, de outro lado, não há perda da efetividade da medida sancanatória ou punitiva pela imposição de uma multa. Nesse caso, a multa prevista no parágrafo 4º do artigo 1021, no caso de julgamento do colegiado à unanimidade por entender manifestamente inadmissível o agravo interno, possui natureza de penalidade processual, tendo, portanto, um caráter preventivo. A lógica é alertar e evitar, alertar sobre os riscos de interpor um agravo interno inadequado nos termos da lei e, com isso, evitar a interposição desses agravos internos abusivos ou meramente protelatórios. Por quê? Porque demonstraria a possibilidade, o risco, uma conduta repressiva do judiciário, autorizado por lei, a tolerar, assim, demonstrar uma intolerância do judiciário à prática desses atos meramente protelatórios. A admissão de carta de fiança não deturpa esse objetivo de prevenir e de reprimir essas condutas, pois com a carta-fiança tem-se a garantia da obrigação sem perder o caráter preventivo e repressivo. Então, é possível, sim, a substituição do depósito prévio em recurso especial, ao invés de dinheiro por carta-fiança para fins de pagamento da multa do parágrafo 4º do artigo 1021. Esse é o primeiro ponto que o STJ enfrentou. O outro, a outra questão é o seguinte, tá, é possível a apresentação de fiança bancária. Agora, será que é possível que o banco apresente uma carta de fiança bancária dele mesmo para garantir ele mesmo? Né, quer dizer, o problema na hipótese foi que a carta de fiança foi emitida pelo banco em favor do próprio banco. Então, o banco acumularia, ao mesmo tempo, a posição de fiador e de afirmançado. A parte contrária, naturalmente, se insurgiu, alegou a ineficácia da garantia, na medida que o banco afirma na calção que ele mesmo se compromete à garantia eventual dano causado por ele, caso ele não pague. Então, isso não faz lá muito sentido. E a lógica da doutrina e da jurisprudência é que a fiança deve ser prestada por terceiro. Então, por se tratar de uma garantia fidegissória, exige-se que a fiança seja ofertada por terceiro, porquanto a natureza da garantia é assegurar o cumprimento de obrigação de outrem. A constituição, portanto, de uma fiança bancária pressupõe três sujeitos. O credor, o defedor, que é o afiançado, o executado, e o banco fiador, que é o garantidor. Naturalmente, não se aceita a prestação de fiança quando fiador e afiançado são a mesma pessoa. Então, qual foi a conclusão a qual chegou o STJ? Não pode ser aceita a carta-fiança em que a instituição financeira figura como fiador e afiançado, porquanto tal prática desvirtua os pressupostos e os objetivos da garantia fidegissória. Percebam que aqui a questão não está em ser possível ou impossível, admitido ou inadmitido, a substituição do depósito em dinheiro por carta-fiança bancária. Isso é possível. O detalhe aqui é que o executado da multa era o banco. E o banco queria prestar uma carta-fiança dele mesmo para uma dívida dele. Ora, isso não é fiança. Então, é por isso que foi inadmitido, na hipótese, esse depósito mediante carta, essa garantia mediante carta-fiança. Ok? Então, meus amigos, era isso que eu queria ter visto com os senhores nesse nosso encontro de hoje. Nós vamos ficando por aqui. Por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.